É hora de receita gostosa, Luizinho aqui na nossa tela vai trazer pudim, hum, que delícia, vamos ver? Vem comigo aqui no Balanço Geral, porque hoje é dia de você aprender a receita especial de pudim de leite. Vem junto! Tem aqui três ovos, duas xícaras de açúcar, uma xícara e meia de leite e uma lata de leite condensado. O primeiro item que nós temos que fazer é uma calda para revestir a forma do pudim de leite. Uma calda feita com o próprio açúcar, sabe? Então, não tem segredo, vai vir aqui, já vou de primeira aquecendo essa forma tradicional que você conhece, aquela com furo do meio. E vai colocar aqui todo o açúcar que você vai fazer essa calda. É só ter um pouquinho de paciência que o açúcar já vai começar a derreter. Gente, ó, tá pronta então a nossa forma ali caramelizada. Vamos aos demais ingredientes. A reclamação de hoje é em São José, bairro Areias, rua Henrique Alvim Correia. Há um terreno baldio e muitos moradores irresponsáveis estão descartando lixo sólido naquele terreno. Defesa do cidadão em busca de solução. Reclamar adianta! Ó, já está caramelizada. Vamos colocar todo o pudim de leite aqui, ó. Que vai ao forno por 40 minutos. Mas, um detalhe, ele vai ao forno em banho-maria. Uma forma maior, grande, com um pouco de água. E esse pudim, então, vai ficar ali por 40 minutos. Agora vamos tirar. Ele vai ter que ficar esfriando, né? Pra depois desenformar. Ó, o detalhe é o seguinte, tem que vir aqui assim, ó. Fazer isso aqui, ó. Isso aqui. E atenção. Atenção, atenção. Olha que lindo, gente. Defesa do cidadão em busca de solução. Pudim de leite é gostoso de montão. Pudim de leite é gostoso de montão. Esse, Luizinho, é uma figura. Um abraço, Luizinho. Obrigado por mais uma receita. Fácil de fazer, né? E realmente fica uma delícia. Tem quem goste de combinar com sorvete. Aí, vai da sua criatividade. Sobre a reclamação de hoje, a Prefeitura de São José informou que o proprietário do terreno já foi intimado pela equipe de fiscalização pra fazer a limpeza lá no lote, viu? Assim que for finalizado o prazo de intimação, caso a situação não se resolva, aí vai ter multa. Tomadas, inclusive, as devidas providências legais pra que cumpra-se o que foi determinado. Além disso, a Prefeitura reforça o pedido pra que a população não jogue, né, gente, lixo em terrenos e que respeite o horário da coleta pra manter sempre a limpeza, tudo bem direitinho, como mando figurino. E você pode mandar, sim, a sua reclamação, a sua denúncia, 48 999, 24 15 55 ou se achar mais fácil, direto no Defesa do Cidadão que tá lá no Instagram.